Sejam bem-vindos aos Lençóis Maranhenses. Esse é o segundo episódio da série de vídeos desse destino incrível e vamos explorar Atins, a segunda das três bases que visitamos. Então vem comigo que nesse vídeo vou compartilhar os melhores passeios onde se hospedar e onde comerem Atins e dar muitas dicas. Começando mais um vídeo aqui da série de vídeos dos Lençóis Maranhenses e hoje eu estou aqui em Barreirinhas, estamos partindo rumo a Atins. Nós já estamos aqui na avenida Beira Rio, na beira aqui do Rio Preguiça onde nós vamos pegar o nosso barquinho para ir até Atins. A Caetese Expedições, que é a agência que eu organizei todos os meus passeios dessa viagem nos buscou lá na pousada, trouxe até aqui de carro e agora a gente vai pegar o barco para ir até Atins de barco. Existe a opção de ir de carro, mas a gente optou por essa opção para ir fazendo um passeio ao longo do caminho. Então a gente vai fazer algumas paradas até chegar em Atins e é claro que eu vou compartilhar tudo com vocês. Bora lá? Ó, nosso barquinho chegando ali. De Barreirinhas até Atins leva uma hora de barco, mas esse passeio durou cerca de cinco horas, pois fizemos três paradas. Vassouras, Mandacaru e Caburé. Chegamos agora na nossa primeira parada. Nós estamos em Vassouras. A gente tem 40 minutos para ficar aqui. Lá para trás tem umas dunas, os pequenos lençóis e para cá eu sei que tem uns macaquinhos. A gente está caçando. É para cá? A gente adora macaquinho. Macaquinho prego. Achamos o primeiro macaquinho. Fala, líder. Gostei desse cabelinho, hein? Como é que se comunica com os macaquinhos? Boa pergunta. E aqui tem também essa parte com uma lojinha de souvenirs, de roupa, várias coisinhas. E para lá tem também um bar. Para lá, ó. Eu achei que eu estava procurando. Eu tenho coleção desses copinhos de shot. Estou escolhendo um aqui para levar. Está, ó. Entre 10 e 12 reais os copinhos. A gente bora ver parte das dunas. Tem essa cordinha aqui, ó. A gente pode ir segurando para se apoiar. E, engarrafamento. Parou, parou. Bem movimentada aqui o negócio, porque... Acho que vamos pelo lado mesmo. Os barquinhos chegam tudo na mesma hora. E aí, lota de gente. Vamos pelo lado. Gente, que lugar mais lindo. Isso aqui está muito parecendo a experiência que a gente teve na Amazônia. Lá no Amazonas. Ai, não reparem que eu estou ofegante. Esse cenário aqui é muito, muito, muito lindo. E para cá, as dunas. E aí, não reparem que eu estou. E aí, você está. E aí, você está. E aí, você está. Gente, olha a criancinha lá Descendo, correndo E agora, não vai vermelhar? Chegamos agora na segunda parada do passeio Estamos em Mandacaru Aqui a gente vai conhecer o farol Farol Preguiças Que é bem bonito E aqui parece que tem umas banquinhas de artesanato também Aqui temos artesanatos E um burrico Não, burrico, será? Meu Deus, gente Vou atropelar esse bichinho E o farol tá pra lá E chegamos agora no farol Horário de visitação todos os dias 8h30 às 11h30 E 1h30 às 5h Aqui é controlado pela marinha Mas a entrada é gratuita Passando a pernadinha São ao todo 35 metros E 162 graus Vai valer a pena Por exemplo, a vista aqui é bem bonita Estamos na metade da subida E estamos com a mão Levemente ofegantes Cuidado com a cabeça, hein? Já tivemos um acidente aqui Tem umas partes ali que são baixinhas Cuidado com a cabeça Nossa, a vista aqui é linda Olha lá o parque eólico E pra cá A gente consegue ver o encontro das águas Que é o encontro do rio com o mar Pra refrescar pegamos aqui uns picolézinhos Foi 5 reais cada um E aqui, gente, eu nunca vi tanta sorveteria junta É sorveteria uma do lado da outra Estratégico, né? Porque a gente sai lá do farol Rendo de sede, com calor Pega um picolézinho gelado, um sorvetinho Muito bom E chegamos agora na nossa última parada Antes de Pratinhos A gente está em Cabureco Aí aqui a gente vai almoçar Tem vários restaurantes Pra lá tem a praia E aqui tem alguns passeios de quadriciclo também Que dá pra contratar aqui na hora 120 reais pra duas pessoas Mas não sabemos ainda se vamos fazer o passeio ou não Estamos vendo A estrutura do restaurante é assim, ó Pra lá tem umas redes pra descansar Pra cá tá rolando um somzinho Chegou nosso almocinho A gente pediu um filé de peixe grelhado Aí de acompanhamento vem arroz, farofa e um vinagrete Esse prato serve duas pessoas e foi 130 E sai lá o somzinho horrível E chegamos na praia E aí gente, vocês sabiam que tinha praia aqui nos lençóis maranhenses? Não é praia de rio não, é mar Fica aqui próximo a Atins Não sei se já é considerado praia de Atins ou não Porque a gente está em Caburé Ou se é praia de Caburé, mas enfim E ó, tem uma piscininha ali Galera curtindo Muito linda aqui E eu adorei fazer esse passeio Porque mostra um lado diferente, né Muitas vezes a gente pensa que os lençóis É só dunas, dunas, dunas e lagoas e fim E aqui tem muito mais que isso, né Tem o Rio Preguiças, tem praia Tem a vegetação, é maravilhoso Pensa numa água quentinha, gente Quentinha, quentinha, quentinha Lá vai a galera do quadriciclo, ó A gente acabou optando por não fazer Porque disseram que já aconteceu alguns acidentes e tal Aí a gente preferiu não arriscar Aí aqui agora no Porto de Atins a gente vai pegar um carro desse Que vai levar até a nossa pousada E aí o legal desse passeio privativo da Caetés É que eles já organizam todo esse traslado Então desde lá de Barreirinhas, passeio de barco até aqui E chegando aqui, eles já tem o carro esquematizado aqui Pra nos levar até a pousada Lá vamos nós, de jardineira de novo Aqui todos os transportes são assim, gente 4x4, jardineira Que é esse carrinho, ó Com vários banquinhos A gente vai aqui atrás Só que como eu falei Nossos passeios da Caetés são todos privativos Então sempre tem só gente No barquinho, na jardineira, tudo Diferença, sim, exclusiva E chegamos na Villa T-Lodge A pousada que a gente vai ficar hospedada aqui em Atins Ela tem meio que dois ambientes, né? Esse aqui, que é onde fica ali a recepção Pra cá um parquinho E pra cá tem a área da piscina Alguns chalés Um bar E pra cá o restaurante Onde tem café da manhã Mas é um restaurante aberto ao público também Dá pra almoçar, jantar É aqui do outro lado da rua Tem uma extensão que foi feita na pousada Que é a parte onde a gente vai ficar O nosso chalé fica bem aqui E chegamos na nossa pousadinha Como temos a tarde livre A gente tá curtindo aqui a piscina do hotel Tem um bar bem ali E pedimos um drinquezinho De maracujá Olha que lindo Vou mostrar pra vocês o nosso quarto Aqui na Villa T Gente, eu queria dizer que eu estou Apaixonada por essa pousada Olha que graça Pensa num quarto cheiroso, gente Um cheirinho maravilhoso Olha isso Que lugar mais lindo Confortável Charmoso Uma das melhores pousadas que eu já fiquei Sério mesmo E olha que linda essa recepção que a gente teve aqui Uma cartinha Uma água Olha isso Até com a logo da pousada Aqui uma cestinha de frutas Tem até uma Alexa, gente Alexa Cheguei Ok, eu fui ignorada pela Alexa E aí pra cá tem mais duas camas Então é um chalé que dá pra vir com bastante gente E pra cá o banheiro Ignora que a pessoa acabou de sair da piscina Olha isso Que graça, gente Que charme Super dica pra vocês, gente Se vierem aqui pra Atins Fiquem nessa pousada Vocês não vão se arrepender E agora no final da tarde Nós estamos indo ver o pôr do sol Aqui na praia de Atins Que fica bem pertinho da nossa pousada Tem um acesso direto através da pousada Cerca de 300 metros a gente chega lá E o sol tá quase se pondo já Vamos E a vibe é essa, ó Ali uma galinha Pra cavar os boizinhos Comendo sua graminha Ai, tô amando esse lugar, gente E chegamos Praia de Atins Nossa, a maré tá bem cheia Quase não tem faixa de arinha nessa hora O sol tá se pondo lá Viemos caminhando até esse ponto aqui da praia Que a gente encontrou um barzinho bem legal pra ficar Chama Bar.co Aqui, ó Olha que legal É que tem vários drinks Bebidinhas Corridinhas Colocamos uma mesinha aqui Pra apreciar o restinho de pôr do sol Que ainda tem E vamos provar agora A cerveja magnífica É uma cerveja aqui do Maranhão E ela é feita com mandioca Olha que diferente E o rótulo dela é lindo São alguns azulejos portugueses Bem vibe São Luís Vai, tchim, tchim Vamos provar É igual cerveja no Maranhão Mas é boa Gente, a volta da pousada está sendo uma aventura Tudo escuro Olha o barulho dos grilos Agora a gente está tentando se achar aqui pra chegar na pousada Não dá pra ficar mais forte se for achar? Não Puras aventuras aqui em Atins, hein? Fica a dica se for pra praia Pra poder voltar depois É a lanterninha, Google Maps Mas vai ser sucesso Já já a gente acha a pousada aqui E viemos jantar agora nessa pizzaria Chama La Pizza Napolitana Um ambiente bem legal Só que é bem rústico Como tudo aqui, né? É na areia Na verdade é pé na grama E aí fica uma dica pra vocês Traga um repelente quando vierem pra cá Porque assim estamos sendo devorados pelos mosquitos Chegou agora a nossa pizza A gente pediu a pizza de calabresa Foi R$115,00 pra duas pessoas E a cara está maravilhosa E táxi aqui em Atins, gente É diferente Quadriciclo É o meio de transporte, acho que, mais utilizado aqui Além do 4x4, né? A jardineira, que é o que a gente faz nos passeios A gente estava aqui na frente da pizzaria Esperando pra voltar pra pousada E o moço, ah, táxi, táxi E é um quadriciclo Só que o bom da nossa pousada da Vila Ati É que eles disponibilizam transportes Gratuito dentro de horários estabelecidos Pra nos trazer, nos levar de volta Pros restaurantes, pro centro Então é super legal Fica a dica pra vocês Eu até não sabia que essa pousada ia ter esse serviço Mas achei maravilhoso Acho que até daria pra vir a pé Mas de quadriciclo, de carro Bem mais prático Vamos começar nossos passeios aqui em Atins O pessoal da Caetés já chegou pra nos buscar Nós vamos subir Na jardineira, é claro Pra quem tem dúvida de como sobe É assim, ó Tem um banquinho E partiu pra ver mais lagoas O bom de se hospedar em Atins É que a gente tá praticamente dentro do parque Em menos de 5 minutos da pousada até aqui A gente já chegou É muito rápido E a nossa primeira parada Vai ser numa mini cachoeira que tem por aqui Muito lindo Gente, uma dica de importância aqui Prende o cabelo Porque se ficar solto Vai fazer um nó infinito E óculos de sol pra proteger o olho Eu tô lacrimejando aqui Porque eu tô muito bem E chegamos agora na primeira parada do nosso passeio E nós estamos no Poço das Pedras Que é simplesmente uma mini cachoeira Que se forma aqui no meio das dunas E a gente deu sorte Porque deu uma chovida de manhã E aí encheu Ontem o nosso guia tava falando que ele veio aqui E a força da água não tava assim desse jeito Então demos sorte É uma areia artista, tá? Se você chegar lá e passar a mão Ela vai quebrar a sua mão Mas parece uma pedra, né? Exatamente Por conta do poço Que legal Gente, a água é perfeita É quentinha É inacreditável Que tem um lugar assim aqui no meio Sério Que lindo Chegamos agora na segunda parada Do nosso passeio Nós estamos na Lagoa Tropical E aí esse passeio que a gente vai fazer Ele é um passeio de meio período Então vai das nove Até ali meio dia E finaliza com almoço E aí a gente vai parar por duas lagoas Essa é a primeira Que é a Lagoa Tropical E está só pra gente O nome dessa região aqui É Ponta do Mangue E aí também estamos fazendo com a Caetés Expedições Privativo, então Só nós dois Tudo sempre muito exclusivo Isso que é incrível aqui, né? São tantas lagoas E a gente consegue ir nessas que tem Só a gente Fica maravilhoso pra aproveitar E olha que legal Diferente de barreirinhas Aqui a Caetés monta pra gente Esse guarda-sol Com as cadeirinhas Então só pra gente ficar aqui Sentado E curtindo essa lagoa E aí 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 E gente, aproveitando que a gente tá aqui tranquilinho na Lagoa, vou aproveitar pra deixar uma dica pra vocês, vocês já sabem que a GolCase tá sempre comigo nas minhas viagens, e agora no mês de julho de 2023 tá rolando a promoção do site de férias com a GolCase, então tá tendo várias promoções de vários produtos no site, e é claro, vocês já sabem, com o meu cupom de desconto, statusviajante, vocês ainda garantem descontos extras e frete grátis, vou deixar o QR Code aqui na tela e o link do site da GolCase aqui na descrição do vídeo, então pra vocês poderem entrar, conferir as promoções e aproveitar. E aí hoje eu trouxe aqui a minha mochila casual, eu amo tanto essa mochila, que é a segunda cor que eu tenho dela já, eu tenho uma preta, e agora eu peguei a beige, que é uma cor nova, que chegou no site, eu amei. Como vocês sabem, os produtos da GolCase estão sempre personalizáveis, então coloquei aqui status viajante, ficou muito linda essa mochila. Vou aproveitar pra compartilhar com vocês o que eu levo, assim, numa mochila de passeio, normalmente assim pra passeios de praia e coisas assim, de calor. E olha só o tanto de coisa que cabe nessa mochila, gente. Tem minha saída de praia, um shortinho, tem toalha, é sempre bom levar essas toalhinhas de microfibra, tem canga, tem também a case do meu drone, que tá aqui dentro. A gente leva também, ó, óculos de sol, carteira, uma escovinha de cabelo, porque tanto cabelo embaraça aqui nesse lugar, não é brincadeira, então é sempre bom ter uma escovinha. Aqui do lado a gente deixa o protetor solar sempre à mão. E outra coisa que eu tô levando na minha mochila é essa garrafa térmica, também da Goalcase, também personalizada. Olha que linda, gente. E ela cabe praticamente um litro de água, então nesses passeios que a gente fica o dia inteiro na rua, calor, é sempre bom a gente ter uma garrafinha dessa mão pra poder tomar água, né, e sempre geladinha. Porque como ela é térmica, ela mantém a temperatura da água sempre geladinha. Inclusive, essa garrafa também tá em promoção no site com até 100 reais off. Então, gente, aproveita essa dica, corre lá e aproveita as promoções da Goalcase. E chegamos na última parada do passeio, estamos agora na Lagoa da Ilha, e essa já é mais fundo do que era outra. Então é muito louco aqui, porque cada lagoa, a gente pensa que é repetitivo, não, cada lagoa tem as suas características, tonalidade da água, cristalinidade, peixinhos, umas não tem peixinhos, então assim, vale muito a pena você ir em várias pra conhecer várias diferenças. Olha isso, gente, cheio de peixinhos! As lagoas são de água doce, muito cristalinas e com a temperatura fresquinha. É perfeito demais e não dá vontade de sair. Gente, olha isso! Eu sentei aqui na borda e fica vários peixinhos. Eles ficam dando aqueles beliscõezinhos, sabe? Olha isso, é muito peixe! Agora vai rolar a paradinha pra almoço. A gente veio aqui no restaurante da Carminha, que é uma referência aqui no povado de Ponta do Mangue. E a gente já pediu o nosso prato enquanto a gente tava lá nas dunas, que aí eles já vão deixando preparado. Quando a gente chegar aqui, não vai demorar muito pra servirem a gente. Chegou nosso almocinho aqui. Ninguém está ansioso pra comer. A gente pediu, ó, o camarão grelhado, que é o carro-chefe aqui da casa. Vem com feijãozinho, farofa, salada, arroz. E pedi um suquinho de abacaxi natural pra acompanhar. Queria dizer pra vocês que restaurantes com rede tem todo o meu amor. Olha essa vista. Pós-almoço, estamos aqui relaxando. Em breve já vamos voltar pra pousada. E na parte da tarde fizemos mais um passeio. Nos buscaram na pousada de quadriciclo pra irmos até o porto pegar o barco. E pelo caminho podemos ver mais de Atins, a base mais rústica dos lençóis. Atins é um pequeno vilarejo que pertence a Barreirinhas, mas que fica muito mais próximo do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. A vila é toda de areia e quase não tem estrutura, além de algumas pousadas e restaurantes. Nesse passeio vamos até esse ponto de observação dos Guarás, pois é aqui onde eles se aninham pra dormir. O Guará é uma das aves mais bonitas do Brasil. Sua plumagem é de um vermelho vibrante devido a um pigmento de cor vermelha presente nos caranguejos que se alimentam. Assistir a Revoada foi uma experiência única. É lindo demais. Exploração dos Guarás, E hoje à noite vamos jantar no Ocaru, que é o restaurante aqui da nossa pousada Vila Ti. Olha que charme que fica essa pousada à noite. Bom que a gente já está aqui, já vem jantar aqui mesmo. Super prático. Chegaram nossos pratos, eu estava com uma saudade com uma carninha, então eu pedi a picanha argentina com risoto de gorgonzola e um drinkzinho gin tônica, eu amo. E aqui temos filet de robalo e risoto de camarão. E estamos partindo de Atins, eu vou encerrar esse vídeo com o saco legenda da jardineira. Nosso vídeo de Atins está chegando ao fim, foram dois dias aqui nesse vilarejo, a gente amou se hospedar aqui, é muito gostoso, uma vibe muito legal. Então se você quiser, quando estiver planejando a sua vinda aqui para os Lençóis, inclua uma paradinha aqui em Atins, pelo menos duas noites, para sentir a vibe boa desse lugar. Mas calma que a viagem nos Lençóis ainda não terminou. Nós estamos partindo para Santo Amaro, a nossa última base aqui dos Lençóis, então ainda tem mais dois dias e muitas lagoas para curtir. Se você gostou desse vídeo, já aproveita, já deixa o like e se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos dessa viagem que estão por fim. E que assistem as viagens que eu ainda vou fazer. Um beijo para vocês, até a próxima, tchau! Tchau! Tchau!